É que eu já fiz de tudo pra conquistar você Já comprei buquê de flor e chocolate da Nestlé Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo Só quer se envolver com os amigos que é bandido Só quer se envolver com os amigos que é bandido Agora fudeu, virei um 5-7 Tô roubando os coração da novinha Tô met, met, ela brota, ela met Oi, met, met, met E a brota, ela met Oi, met, met, met E a brota, ela met Oi, met, met, met Ela é foda, ela é foda Senta por cê, me machuca, piroca Ela é foda, ela é foda, caralho, ela é mesmo, caralho Ela é foda, ela é foda Senta por cê, me machuca, piroca Ela é foda, ela é foda, caralho, ela é mesmo, caralho E a brota ela mete, foi mete 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 Ai que delícia Ai que delícia É que eu já fiz de tudo pra conquistar você Já comprei buquê de flor e chocolate da Nestlé Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo Só quer se envolver com os amigos que é bandido Só quer se envolver com os amigos que é bandido Agora fudeu, virei um 5-7 Tô roubando os coração da novinha Tô mete mete, ela brota ela mete Oi mete 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 A 30 que ela mete Oi mete 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 É que tá que ela mete Oi mete 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 É que tá que ela mete Oi mete 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 E a brota ela mete A tanta que ela mete Ai, que delícia Ai, que delícia